A permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento institucional não se prolongará por mais de quatro anos, salvo comprovada necessidade que atenda ao seu superior interesse, devidamente fundamentada pela autoridade judiciária. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 19. Parágrafo 2º. A permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento institucional não se prolongará por mais de 18, 18 meses, salvo comprovada necessidade que atenda ao seu superior interesse, devidamente fundamentada pela autoridade judiciária.